Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com o tema Como combater a insegurança? Quem aí nunca se sentiu inseguro? Que atire a primeira pedra. Eu já me senti inseguro. E você, já se sentiu inseguro? Coloca aqui pra mim nos comentários. Sim, nunca, com frequência, eu quero saber como é que você lida aí com a sua insegurança. Se ela é frequente na sua vida ou não. Como mais eu souber de você, mais eu posso te ajudar. Deixa o seu comentário porque o propósito desse canal do YouTube Psicologia Aplicada na Prática e na Sua Vida é puramente te ajudar. Vem comigo e vamos descobrir quais são essas três dicas pra combater a insegurança. Insegurança é todo sentimento que envolve um questionamento interno Se você está pronto pra fazer determinada coisa, se você é bom o suficiente. E eu posso falar isso aí, ó, com a boca cheia. Não falar com a boca cheia é feio. Minha mãe me ensinou. Mas eu posso falar com a boca cheia porque, meu Deus, pensa uma pessoa insegura. Era eu. Era, não mais. Quando eu entrei pro curso de psicologia, eu tinha uma vontade incrível de dar palestras, de pregar na igreja, de ajudar outras pessoas. Mas imagina! Sabe o que é que eu dizia pra mim? Se liga, Gislene. Você não é boa o suficiente. Por que eu te contei essa história? Porque todo pensamento de eu não sou bom o suficiente, eu não tô pronto pra isso, vai que, será que e se, gera insegurança. Então, presta atenção qual é a frequência que isso acontece na sua vida porque você pode sim estar perdendo muitas oportunidades por conta disso. Inclusive, já deixa o seu like aqui nesse vídeo porque assim você ajuda esse canal a crescer, outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. E se você acreditar que esse vídeo possa contribuir na vida de uma pessoinha, compartilhe. Se tiver no Facebook, é fácil compartilhar. Aqui no YouTube, escolha ali o link compartilhar o WhatsApp. Manda pra todos os grupos que você conhece porque eu tenho certeza que vai ajudar alguém. E se ajudar uma pessoa, já valeu a pena. O que você precisa fazer pra combater a insegurança? Primeiro ponto é você identificar em qual contexto você se sente inseguro. Ninguém, eu disse, ninguém é inseguro o tempo inteiro em todos os contextos. Então, outro dia eu dava um treinamento numa multinacional dentro da empresa que eu sou fundadora, Acordar e Desenvolvimento Humano. A gente dá treinamento, palestras pra empresas nacionais e multinacionais em diversos estados brasileiros. A gente faz processo de coaching e a gente tem vários cursos online também. Se você quiser saber mais sobre isso, manda um WhatsApp aqui pra mim, Gi. Quero saber quando você vai abrir seus cursos online. Vou deixar o WhatsApp aqui pra você. Manda o seu oi pra mim que eu te aviso por lá. Combinado? Mas enfim, eu tava outro dia dando um treinamento numa multinacional e eu conversava com uma moça super competente, super uau, sabe? Uma pessoa inteligente, responsável, mas que se achava, assim, a pior coisa do universo. Por quê, minha gente? Porque, na verdade, o que ela fazia? Ela se comparava a outras pessoas que tinham habilidades que ela não tinha. Então, a primeira coisa pra você superar a insegurança é você parar de comparar aquilo que o outro tem e que você não tem. Você pode, sim, olhar pra habilidade que a outra pessoa tem e buscar se inspirar pra você desenvolver. Puxa vida, eu gosto do jeito que aquela pessoa faz aquilo, eu vou me inspirar com ela, vou até pedir uma dica pra eu aprender. Mas não ficar se comparando, se autodepreciando. Eu já falei mais sobre isso no canal, inclusive eu vou deixar vídeos sugeridos pra você aqui no final do vídeo ou nos comentários, combinado? E na conversa com essa moça, ela me dizia o quê? Que quando ela tem que falar em público na empresa, apresentando um projeto, apresentando uma ideia, e é multinacional, você não tem que falar só no seu idioma, você tem que falar em inglês, por exemplo, e pra pessoas que são nativas à língua inglesa. Então a pessoa se sente mais insegura ainda. Mas na verdade, não é o fato de ter alguém na frente, ali te avaliando, ou que o inglês pra ela é ok, pra você não é ok. É o como ela interpreta isso. E aí ela disse pra mim, na verdade eu perguntei pra ela o seguinte, ok, aqui na empresa você tem essa insegurança, mas e na sua casa? Quando você tem que conversar com algum amigo que foi te visitar, que fala em inglês, quando você tá num barzinho conversando com um grupo de amigos seus, e chega alguém ali que é de outro país, que veio fazer intercâmbio e você tem que conversar. Você se sente inseguro? E adivinha o que ela me respondeu? Não. Que nesse outro contexto ela não se sentia inseguro. Mas presta atenção, as condições têm suas semelhanças. Tem outra pessoa conversando com ela, que o inglês é a língua nativa, aqui também. Mas, é como ela interpreta aquilo? Nossa, aqui eu tô pressionada, não sei o que. Não, aqui eu tô de boa, relaxada. Então você precisa identificar em qual contexto você se sente inseguro, o que é que tá disparando em você a ansiedade, e identificou, aí sim você ganha força e estratégia pra mudar isso. Se você não identificar, não vai adiantar. Então primeiro, pare de se comparar. Segundo, identifique qual é o contexto que você se sente inseguro. E terceiro ponto, o que você é bom? Qual é a sua força? Qual é a sua competência? Qual é a sua habilidade? Uau! Sabe aquilo que você faz espontaneamente? Foca nisso, por quê? Quanto mais você usar a sua força, automaticamente aquilo que você não é tão bom, vai desenvolver. Vamos imaginar essa pessoa que eu conversava. Ela é responsável, ela é competente, ela é comprometida. Se ela falar o que ela vai fazer, ela vai lá e faz. Se eu pego essas forças dela e uso na potencialidade máxima, o que vai acontecer com o inglês dela que, por exemplo, não é tão bom assim? Se ela usar da competência, da determinação, ela vai melhorar, ela vai estudar mais, ela vai se comprometer mais com esse aprendizado. Agora, se ela focar no que ela não é boa, sua segurança vai lá pra baixo e a sua insegurança cresce. Pega essas dicas, combata a insegurança, vença isso. Todo mundo tem um momento na vida que se sente inseguro, mas você pode sim diminuir isso cada vez mais e ó, se empoderar e viver a sua melhor versão. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Uh, quase que eu caio. Tchau! Tchau!